Ela me disse E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Vou ficar louco Não sei viver sem ser com ela Nem eu tampouco Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou para mim É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais E pra ninguém mais Carol, coroa, meu amigo Tanto, coroa, meu amigo Eu amo 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 Eu amo